E se tem uma coisa que a gente quer ver no futebol é diversidade. E o goleiro do Marble AFC, Alberto Lejarraga, é um nome complicado, gente. Depois eu explico pra vocês, mas ele tá compromissado em fazer isso. Depois do time ser campeão da 4ª Divisão Espanhola, ele fez uma postagem nas redes sociais, não apenas comemorando a vitória, mas também assumindo a homossexualidade com uma foto em que aparece, beijando o namorado. Alberto tem 28 anos e é o primeiro jogador espanhol a assumir a homossexualidade. Olha isso. Na publicação, ele ainda postou fotos ao lado da família, mostrando que tem apoio de quem é mais importante, né? Que sirva de exemplo pra tornar o futebol um ambiente ainda mais aberto pra todo mundo.